Ótica Twins. Originalidade, bom gosto, elegância. Tudo isso você encontra na Ótica Twins. Marcas de óculos para longe, para perto, de grau, de sol, de todas as marcas. Dior, Chanel, como este Chanel maravilhoso, Dottie, Gabana, Gabana, mais, muito mais, Prada, Dior. Uma infinidade, uma linha maravilhosa, uma coleção especial para cuidar da sua beleza e do conforto da sua visão. Ótica Twins. Cuida da saúde da sua visão. Ótica Twins. Para longe, para perto. Você encontra as melhores marcas de óculos. Você encontra na Ótica Twins. Que fica? Shopping Leblon, terceiro piso. Telefone 021-38751767. 38751769. Ótica Twins. Com gosto, luxo, originalidade. Certificado de garantia das melhores marcas do mundo. Chanel, Prada, Dior e muito mais. Uma equipe de profissionais especializados em todo um serviço ótico, para melhor atendê-lo, para melhor servi-lo. E mais, muito mais. São profissionais que vão orientar você a escolher um modelo de óculos que combina com a beleza do seu rosto e o conforto da sua visão. Ótica Twins cuida da saúde dos seus olhos. Ótica Twins. Ótica Twins, cuidando da sua família com todo o amor e carinho. Ótica Twins, apoia a literatura de Jorge Amado e Zélia Gatai, a nossa estrela maior. Ótica Twins faz a diferença. Num laço de amor com a literatura brasileira. O espaço literário de Jorge Amado e Zélia Gatai. Dá uma passadinha lá na Ótica Twins. Vai lá. Ótica Twins. Ótica Twins. Ótica Twins. Obrigado.